Seu Direito Todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, prazer falar contigo novamente, seja bem-vindo. Ô Guarizo, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, espero que você tenha feito aí um bom período de descanso aí. Ah, foi bom, hein? Muito bom. O que é bom dura pouco, mas trabalhar é bom também. Doutor Marcelo, vamos falar sobre um dos temas hoje que tem chamado bastante a atenção, que tem também muita discussão, tem gente a favor, tem gente contra, mas o Supremo Tribunal, esse é o fato, o Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria de votos para confirmar a determinação de que governos estaduais e municipais não podem realizar remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Isso significa que a gente já teve muitas polêmicas aqui na cidade de Campinas, eu estou em Olambra, mas a gente está falando de Campinas, mas de maneira geral isso significa o direito de ir e vir. Aí tem as reclamações também da população da cidade, de comerciantes, principalmente, pô, mas esses caras estão atrapalhando porque a gente paga impostos, eles não. Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte essa decisão, por que ela foi tomada, o que ela significa e quais são as consequências que podem ser trazidas. Pois é, Guariz, o tema é muito complexo e, como você bem disse, muitas divergências no âmbito, principalmente das grandes cidades. São Paulo também enfrenta um problema semelhante lá com a Cracolândia. E muito se discutia sobre a internação compulsória, independente da vontade da pessoa. O que o Supremo fez nesse caso? E aí, sem os juízos de valor, mas com o objetivo de explicar para o nosso ouvinte tecnicamente a decisão. De um lado, você tem lá a questão da saúde, da moradia, do outro lado você tem lá o direito de ir e vir e a questão da prevenção das drogas. Todos, axiológicos, principiológicos do artigo 5º da Constituição. E, mais uma vez, um choque entre eles. Ou para onde você... qual vai prevalecer no caso concreto, a mais do que o outro, já que não há uma hierarquia entre as regras constitucionais. É o caso concreto que define qual os princípios valem mais. E, nesse caso, a Suprema Corte entendeu que a internação compulsória é inválida. Ela, dentro do ornamento jurídico, quando ocorrem situações de limites, não é por aí que se tem que resolver. E, pior, avançou e deu um prazo, salvo o melhor juízo, de 120 dias para os municípios criarem uma política para essas questões de moradores de rua. O que é um prazo, inclusive, muito exíguo. Essa é a lógica técnica da decisão do Supremo. É, e a gente tem também muitos programas feitos em vários municípios. Se a gente falar de Campinas, por exemplo, que é o nosso quintal, onde a gente acompanha o que tem de entidade, o que tem de albergue, locais para receber os moradores de rua, mas muitos deles não querem ir para lá, porque não querem cumprir regras. Então, também pode dar um choque nessa questão do direito público, já que é proibido tirar a pessoa em situação de rua do local onde ela está, mas se a prefeitura oferece o abrigo e ela não recebe também, para quem a pessoa não quer receber esse abrigo? Para quem fica essa responsabilidade, doutor Marcelo? Pois é, Guariz. O Campinas está na vanguarda. Tem muitas entidades, tem a própria prefeitura, existem inúmeros convênios com outras entidades assistenciais para fazer esse tipo de proteção, né? Porque não deixa de ser uma teia de proteção da cidadania. Só que ela não pode internar ninguém à força. O Supremo fixou essa premissa. Então, acho que é no trabalho de convencimento, de saúde pública, das entidades assistenciais, de conscientização, no sentido de levar a pessoa, convencer aí a um tratamento adequado, seja para aquela questão química que for. Essa vai ser hoje a ótica, né? Os municípios, aliás, estão se reunindo, isso eu posso até te dizer aí, porque fui consultado até sobre isso, para criar uma política municipalista nacional, oferecer ao Supremo uma sugestão alternativa, que nem tanto a total impossibilidade do recolhimento voluntário, mas também a total parcimônia de você não poder fazer nada em situações extremas. Quem sabe a gente não chega no meio de um caminho aí, num ponto que ajude a todos, né? As pessoas que precisam, a sociedade para não ficar incomodada com isso, e os poderes públicos efetivamente atuando. E me chamou a atenção algo que você respondeu agora, doutor Marcelo, que é o seguinte, né? A questão da internação. Agora, o que a gente pode... Eu queria saber se o texto do STF, ele tem a ver só com... Ele é específico para a internação, porque vamos pegar um exemplo prático, tá? Claro que isso não vai estar no texto da lei, mas algo que a gente acompanha, por exemplo, no centro de Campinas. Pessoas que ficam colocadas ali em frente a comércios, no calçadão, nas ruas do centro da cidade, e que escolheram ali como ponto para ficar. Esse tipo de remoção, ele não faz parte do texto dessa lei? Fala especificamente sobre internação? Então, Guarizu, aí nós temos que esperar a publicação do acordo na íntegra, né? Para a gente analisar quais foram as balizas do Supremo. É um julgamento virtual, esse que aconteceu. É um julgamento em caráter liminar, que é uma ação específica chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que foram tomadas, desse modo, nesse momento, essas medidas. A ação não foi julgada no mérito, mas é necessário que se extraia do Supremo a decisão na íntegra do voto de todos eles, para a gente entender quais são as balizas, a quem atinge e qual tratamento atinge. Exato. Então, ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Então, hoje ainda, porque a gente sabe também, né? Tem a questão das leis, tem a questão das prefeituras, da assistência social, e tem as entidades que cuidam desses moradores, que representam essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, eles ainda não têm como discutir, por exemplo, a mudança de local das pessoas em situação de rua. Por enquanto, esse texto ainda... E o fato de se eliminar, doutor Marcelo, também significa que o momento pode ser cassado ou que pode mudar, é isso? É, mas eliminar em ação direta do Supremo, ela tem eficácia imediata. Dificilmente ela é alterada, a não ser lá no mérito, ela pode ser adaptada, né? A sinalização, ela é clara no sentido de vetar a compulsoriedade nessas questões. Agora, ajustes, aprimoramentos, interface, sociedade civil, entidades assistenciais e poder público, eu acho que tem espaço. Eu acho que os entes federados vão tentar propor isso ao Supremo, vão ver se há uma acomodação no dia a dia dessa questão. Porque decidir muito longe do fato tem um lado positivo que você não está sujeito às opiniões do seu dia a dia. Mas, por outro lado, tem um lado negativo que você tem que enfrentar e não sabe, às vezes, a realidade exata. E também já houve, a gente teve acesso a informações tempos atrás, não ultimamente, né? Ultimamente se desconfia, mas pelo menos não se provou. Mas já houve com provas, tempos atrás, prefeituras de cidades com menor infraestrutura que colocavam as pessoas em situação de rua dentro de um ônibus e descarregavam em cidades maiores, né? A gente sabe que isso já aconteceu, né? E Campinas já recebeu muito. E, por enquanto, como ainda isso não chegou a ser discutido, mas se os prefeitos se reuniram, é algo também que pode ser colocado nessas decisões? É, eu acho que tem alguns exemplos em Campinas disso, né? Não me parece a melhor alternativa do município, né? De agir dessa forma, os municípios inferiores. Mas, dialogando sempre é bom, né, Guarizzo? É um tema latente, é um tema que precisa da cobertura assistencial do Estado e não pode ficar assim simplesmente numa única decisão. Essa decisão existe, ela tem que ser cumprida. Acho que vão pedir uma prorrogação lá, vão pedir algumas acomodações, mas, pelo jeito, agora vai ser enfrentado com mais densidade e profundidade. Sem dúvida. E, para a gente encerrar, doutor Marcelo Pellegrini, eu vou pegá-lo até de surpresa, porque a gente sabe que existe fake news, existe meme, existe muita coisa. O senhor chegou a ter conhecimento de alguma decisão da justiça, não de STF, obviamente, de que condenou uma pessoa em situação de rua à prisão domiciliar? Ou isso aí é um mito, é um meme? E aí, Clarice, aí eu vou ficar te devendo a você, os ouvintes, se eu não atuo nessa área penal, então, eu não saberia dizer. Eu, particularmente, não conheço, né? Não sei se não existe, mas eu não conheço. É, porque isso rodou pelas redes sociais um tempo atrás aí, mas a gente acha que a justiça não chega a esse ponto, né, doutor Marcelo? É, ou não tinha informação nos autos que seria uma pessoa de morador de rua, talvez, né? Se é que houve uma decisão nesse sentido. Na semana que vem, a gente volta a conversar sobre direito público e eleitoral com o advogado Marcelo Pelegrini. Essa foi uma casca de banana, viu, doutor Marcelo? Mas é porque é uma curiosidade que as pessoas têm. Eu acho que é muito legal a gente tentar trazer as decisões do Supremo para o dia a dia, né? Você faz um trabalho muito bacana nesse sentido, né? A gente tenta ser um instrumento dessa atividade aqui também. É, e a época que eu vi isso eu não acreditei, né? Mas então foi bom a gente colocar esse assunto. Bom fim de semana, doutor Marcelo. Até sexta-feira que vem. Um abraço. Obrigado, Guariz. Obrigado, ouvintes. Um bom final de semana. Agora, 3 horas e 29 minutos. A gente segue aqui na Expo Flora, aqui no News Truck da CBN Campinas com o...